Olá meu povo, muito bom dia, hoje segunda-feira 25 de janeiro, eu e o Dudu Camargo, seu companheiro, é claro, de todas as manhãs, com a graça de Deus, primeiro impacto no ar, 4 horas em ponto no relógio, eu já começo com um caso exclusivo que você só acompanha aqui, você vai ver comigo o vídeo que nós conseguimos no exato momento em que uma mulher...